e olha aqui ó a situação como é que tá aqui ó mostra aí essa abençoada aí ó e só agora tá bom que tem esse mato aqui cobrindo mas se cortar esse aqui aqui ficou mau cheiro mas suportava ainda aqui tem um mato mas lá para frente não tem não lá para frente fica lá uma pô toda em acumulada igual tá aqui olha só a situação isso é pôde não tem que aguentar não olha aqui ó a situação como é que tá aqui ó mostra aí essa abençoada aí ó e só agora tá bom que tem esse mato aqui cobrindo mas se cortar esse aqui aqui ficou mau cheiro mas suportava ainda aqui tem um mato mas lá para frente não tem não lá para frente fica a lama pô toda em acumulada igual tá aqui olha só a situação isso é pôde não tem que aguentar não mas se o rangel Tchau!